Eu comprei um cavalo bom bonito e garanhão E agora sou o vaqueiro safadão Calanço uma boiada pra assumir o coirão Quem apoia a vaquejada, por favor, levante a mão, levante a mão, levante a mão Segura, menino Pode tocar no paredão, que o safadão chegou Vaqueiro desenrolado e doido pra dar amor Pode tocar no paredão, que o safadão chegou Vaqueiro desenrolado e doido pra dar amor É capa de cela, boi na faixa e mulher na cama Vaquejada é um esporte que a gente ama É capa de cela, boi na faixa e mulher na cama Vaquejada é um esporte que a gente ama Hoje vai ter uma farra lá no meu caminhão Porque eu sou um vaqueiro safadão Depois que eu corro gado e ganho a competição Eu levo a mulherada pra descer até o chão Hoje vai ter uma farra lá no meu caminhão Porque eu sou um vaqueiro safadão Depois que eu corro gado e ganho a competição Quem apoia a vaquejada por favor Levante a mão, levante a mão, levante a mão Segura o vaqueiro Eu comprei um cavalo bom, bonito e garanhão E agora sou um vaqueiro safadão Balanço a boiada pra subir o poeirão Solta o boi na pista que eu vou botar pressão Eu comprei um cavalo bom, bonito e garanhão E agora sou um vaqueiro safadão Balanço a boiada pra subir o poeirão Quem apoia a vaquejada por favor É capa de cela, boi na faixa e mulher na cama Vaquejada é um esporte que a gente ama É capa de cela, boi na faixa e mulher na cama Vaquejada é um esporte que a gente ama Hoje vai ter uma barra lá no meu caminhão Porque eu sou um vaqueiro safadão Depois que eu corro gado e ganho a competição Eu levo a mulherada pra descer até o chão Hoje vai ter uma barra lá no meu caminhão Porque eu sou um vaqueiro safadão Depois que eu corro gado e ganho a competição Quem apoia a vaquejada por favor Levante a mão, levante a mão, levante a mão Senhor vaqueiro, abra a porteiro Vai trabalhando, vai trabalhando, se mora Isso é nação vaqueira, papai Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamei o meu safoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmatê Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro Respeitado em todo lugar que eu chego Tô na minha raio, desarrastando o paredão Eu e o meu batisteiro E mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei também botar no caminhão Tem duas coisas que eu faço Que eu gosto e acho bacana Botar o boi na faixa e derrubar a mulher na cama Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamei o meu safoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmatê Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamei o meu safoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmatê Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro Respeitado em todo lugar que eu chego Tô na minha raio, desarrastando o paredão Eu e o meu batisteiro E mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei também botar no caminhão Tem duas coisas que eu faço Que eu gosto e acho bacana Botar o boi na faixa e derrubar Eu acho é massa Essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamei o meu safoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmatê Eu acho é massa Essa onda de vaquejada Eu acho é massa Essa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamei o meu safoneiro Na pegada do vaqueiro Vou fazer o desmatê O desmatê está formado, menino E saquei na ação, vaqueiro E o vaqueiro vem vencer Chama na volta Se avisa Eita musicão E essa é pra tocar os corações Dos vaqueiros apaixonados Segura Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho Na pessoa do lado, na foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser É só uma canção que toca E faz lembrar da gente Cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido Procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Você preferiu ser só saudade Mas escolheu ser só uma canção Que toca e faz lembrar da gente O cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido Procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde Sofre, coração Aluminação vaqueira Olha o sucesso da vaqueira Vamos pro meu Brasil É sucesso, papai Você passou da conta Dessa vez não tem mais volta Eu sou palhaço nem brinquedo Se eu to ali a porta Sai agora, por favor Vá viver sua vida Que eu fico aqui Vai ser melhor disso Ninguém duvida Posso até ter algumas crises E recaíros Querer saber de você Alugar suas amigas Mas isso não quer dizer Que eu te queira de novo Eu sei que é só relance Saudades Detalhes de um lance bom que marcou E mesmo a carne sendo fraca Seu tempo passou Mas se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Isso é pra você lembrar De nunca machucar o coração do raqueiro Chora, coração Não confunda, não Saqueada em bezerra Embandanação, raqueiro Você passou da conta Dessa vez não tem mais volta Eu sou palhaço nem brinquedo Se eu to ali a porta Sai agora, por favor Vá viver sua vida Eu fico aqui Vai ser melhor disso Ninguém duvida Posso até ter algumas crises E recaídas Querer saber de você Alugar suas amigas Mas isso não quer dizer Que eu te queira de novo Eu sei que é só relance De saudade Detalhes de um lance bom que marcou E mesmo acaricendo o fraco Seu tempo passou Mas se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Se você quiser saber Se vou ficar bem, talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Aluminação vagueira Olha o sucesso, menino Olha o sucesso pra vaquerona Ô vida de cada vida Vé que eu amo, menino Segundo Olha o sucesso, isso aqui é nação vagueira Eu já perdi muita senha Correndo em vaquejada Já desafinei toada Já perdi touro na breia Já me arranhei na lenha Cavalo me derrubou O topo de pavorou O couro do meu jibão Pois o meu coração É boi que ninguém pegou Pra andar na terra quente Pra andar na terra quente Morrer na mata fechada Tem que tá bem preparado Pra pegar um boi valente Quando surge em sua frente O boi que se embriu O boi que se embriou No abuso que deixou O cheiro de traição Em meu coração E o meu coração É boi que ninguém pegou Alô meu parceiro Gabriel Menezes Eu dou um show Eu dou um show Vezes sim, às vezes não E o meu coração E o meu coração É boi que ninguém pegou Outra vez uma morena De uma linda fechada De uma linda feição Quis laçar meu coração Tirei logo ela da trilha E lhe disse minha filha Se você de mim gostou Eu vou lhe dizer quem sou Desapego de paixão Pois o meu coração É boi que ninguém pegou Você sabe quem me prende Com seu jeito de olhar E esse seu rebolar Me chama, meu olho atende A sua beleza atende Achar quem me ganhou Mas você se enganou Não estou nessa prisão Porque meu coração É boi que ninguém pegou Já pegaram boi tufão Boi bandido surubim Lá na zumbanteca enfim Pegaram boi lampião Boi bandido e capitão Desistiu mas se entregou Somente um boi ficou Sem ninguém botar a mão Foi o meu coração Foi o meu coração Foi o que ninguém pegou Alô, vaqueira, vamos do meu Brasil Isso aqui é o Ney Bezerra E banda nação vaqueira É o Estouro da Goiá Deixa minha vida de lado Nem ligue pra mim Não troco minha vida Não troco minha vida de gato Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba quem procurar Sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu Iphone Sumir da tua vida Se me arrepender Desconto na bebida Pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o banho valeu ou não Vou quebrar teu Iphone Sumir da tua vida Se me arrepender Desconto na bebida Pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o banho valeu ou não Deixe minha vida de lado Nem ligue pra mim Não troco minha vida de gato Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba quem procurar Sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu Iphone Sumir da tua vida Se me arrepender Desconto na bebida Pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o banho valeu ou não Vou quebrar teu Iphone Sumir da tua vida Se me arrepender Desconto na bebida Pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o banho valeu ou não Vou quebrar teu Iphone Sumir da tua vida Se me arrepender Desconto na bebida Pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o banho valeu ou não Vou quebrar teu Iphone Sumir da tua vida Se me arrepender Desconto na bebida Pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o banho valeu ou não Eita vida de vaqueiro, cima do menino, chora coração Isso é banda na sambaqueira, é o estouro das vaquejadas Flex, flex, é só no giroflex, bum, bum, é só no ratibum E na, e na, cheirinho de menina, caminhonete tá lotada e a galera tá no clima Alô minha nação barqueira, olha o sucesso menino Olhante, bota e chapéu, bate pra vaquejada, eu tô no clima do vaqueiro, tá lotada Um escágua de coco no meu caminhão, e as meninas em cima no paredão Galera tá bebendo, camarote tá papado, essa é minha vida, vaqueiro desmantelado Flex, flex, é só no giroflex, bum, bum, é só no ratibum E na, e na, cheirinho de menina, caminhonete tá lotada e a galera tá no clima Flex, flex, é só no giroflex, bum, bum, é só no ratibum E na, e na, cheirinho de menina, caminhonete tá lotada e a galera tá no clima Olha de bota e chapéu, bate pra vaquejada, eu tô no clima do vaqueiro, tá lotada Um escágua de coco no meu caminhão, e as meninas em cima no paredão Galera tá bebendo, camarote tá papado, essa é minha vida, vaqueiro desmantelado Flex, flex, é só no giroflex, bum, bum, é só no ratibum E na, e na, cheirinho de menina, caminhonete tá lotada e a galera tá no clima Flex, flex, é só no giroflex, bum, bum, é só no ratibum E na, e na, e na, cheirinho de menina, caminhonete tá lotada e a galera tá no clima Alô, Tássio Camargo, meu parceiro, chama na bota, papai, se mora! Esse aqui é o vaqueiro, alguém me zerra, quando a nação vaqueira! Se não existe escavado, se eu não fosse um vaqueiro, eu era um homem rico Vivia em espanja do dinheiro, meu carro era o mastro Só assim, manda em baixaria, eu seria o outro Mais infeliz no mundo inteiro Fala, o vaqueiro é o meu Brasil! Esse é a banda da nação vaqueira, e o vaqueiro é o de embezerra Simbora! Simbora! Pra manter o meu cavalo, eu baixo muito dinheiro Meu esporte é muito caro, mas nasci pra ser vaqueiro Se um dia eu precisar, até trabalho dobrado Só não abro mão, é só minha vida de gás Churrasco, cerveja gelada, caminhão todo equipado Existendo em mulher que não falta do meu lado Se não existisse escavado, se eu não fosse um vaqueiro, eu era um homem rico Vivia em espanja do dinheiro, meu carro era o mastro Só assim, manda em baixaria, eu seria o homem Mais infeliz no mundo inteiro Se não existisse escavado, eu não fosse um vaqueiro, eu era um homem rico Vivia em espanja do dinheiro, meu carro era o mastro Assim, manda em baixaria, eu seria o homem Mais infeliz no mundo inteiro Alguns colecionam quadros, que pra mim não recebem nada Eu coleciono os troféus, que ganho nas vaquejadas Tem esporte mais barato, mas pra mim não caixa não Meu negócio é de um bagado, nas corridas de morão Churrasco, cerveja gelada, caminhão todo equipado Existendo em mulher que não falta do meu lado Se não existisse escavado, se eu não fosse um vaqueiro, eu era um homem rico Vivia em espanja do dinheiro, meu carro era o mastro Só assim, manda em baixaria, eu seria o homem Mais infeliz no mundo inteiro Se não existisse escavado, eu não fosse um vaqueiro, eu era um homem rico Vivia em espanja do dinheiro, meu carro era o mastro Assim, manda em baixaria, eu seria o homem Mais infeliz no mundo inteiro Chama na volta, papai Simão, Simão Cê acredita? Quem disse que o coração do vaqueiro não se apaixona? Nunca sei de esperar alguém perfeito pro meu coração Que no final só traz grande ilusão O tanto que sofri, com o tempo eu aprendi Que o amor impuro não faz bem pro coração Quando a gente ama, às vezes se engana Juro que errei, logo me entreguei Ao seu falso amor, por tudo eu me dei Mesmo assim ferido, vou me refazer Com um site de vendas resolvi vender E o coração ferido, menos pra você Vende-se um coração Carente de amor Que cansou de esperar Pelo mel de uma flor Vende-se um coração Ferido e machucado A procura de um alguém Pra pecar do seu lado Isso é nação vaqueira, menino Pois estou nas vaquejadas Cancei de esperar alguém perfeito pro meu coração Que no final só traz grande ilusão O tanto que sofri, com o tempo eu aprendi Que o amor impuro não faz bem pro coração Quando a gente ama, às vezes se engana Eu juro que errei, logo me entreguei Ao seu falso amor, por tudo eu me dei Mesmo assim ferido, vou me refazer Com um site de vendas resolvi vender E o coração ferido, menos pra você Vende-se um coração Vende-se um coração Carente de amor Que cansou de esperar Pelo mel de uma flor Vende-se um coração Ferido e machucado Ferido e machucado A procura de um alguém Pra pecar do seu lado Vende-se um coração Carente de amor Que cansou de esperar Pelo mel de uma flor Vende-se um coração Ferido e machucado A procura de um alguém Pra pecar do seu lado Sofre o coração Pra pecar do seu lado Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Meu cavalo é bom de gado Pesadelo na boiada Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Meu cavalo é bom de gado Pesadelo na boiada E essa é pra tocar Nos paredões do meu Brasil Alô, minha vaqueira O loco do chamão é meu nome Anuncia meu cavalo Tô pronto e preparado E pesadelo azulgado O loco do chamão é meu nome Anuncia meu cavalo Tô pronto e preparado E pesadelo azulgado E gosto do morão Olha que o gado treme Toda que bancada Se prepara para ver o meu estudo Galera se agita Lá no meio da arquibancada Doida pra ver pesadelo Partindo na pegada Chegando lá no carro Olha que eu tô E o capa louca Loco tô valido O gol e a mulherada Fica louca Reúna os meus amigos Chamam pra manhadeira A senha tá batida Hoje é barra A noite feira O loco do chamão é meu nome Anuncia meu cavalo Tô pronto e preparado E pesadelo azulgado O loco do chamão é meu nome Anuncia meu cavalo Tô pronto e preparado E pesadelo azulgado E gosto do morão Olha que o gado treme Toda que bancada Se prepara para ver o meu estudo Galera se agita Lá no meio da arquibancada Doida pra ver pesadelo Partindo na pegada Chegando lá no carro Olha que eu tô E o capa louca Loco tô valido O gol e a mulherada Fica doida Reúna os meus amigos Chamam pra manhadeira A senha tá batida Hoje é barra A noite feira Deu pesadelo da banhadeira Seu barra queirão Estourou a capa Alô na querua do meu Brasil Isso aqui é o da IPC O estoura da boiá Traz o izi Chama as gatas E vamos fazer amor Chegou o vaqueiro Doutor Quando chega na balada Mulherada já virou Chegou o vaqueiro Doutor Traz o izi Chama as gatas E vamos fazer amor Chegou o vaqueiro Doutor Quando chega na balada Mulherada já virou Chegou o vaqueiro Doutor E essa é mais uma composição Do vaqueiro Henrique Bredan O eto compositor E segunda a sexta Sou um doutor renomado Profissional destacado No campo da medicina Nos finis de semana Eu corro pra vaquejana Pra correr com a mulherada Engaixa a sola da ventina Quando entro na pista Com meu cavalo alazão Solto o boi no areão Só pra mostrar o meu valor Chegou na balada Chamando logo atenção Quando avisa logo o som Chegou o vaqueiro Doutor Traz o izi Chama as gatas E vamos fazer amor Chegou o vaqueiro Doutor Quando chega na balada Mulherada já virou Oh, oh, chegou o vaqueiro Doutor Traz o izi Chama as gatas E vamos fazer amor Oh, oh, chegou o vaqueiro Doutor Quando chega na balada Mulherada já virou Oh, oh, chegou o vaqueiro Doutor E esse é pra tocar no paredão Isso aqui é o DDC É nome de RG Estúdio De segunda a sexta Eu sou um doutor renomado Profissional destacado No campo da medicina Nos fins de semana Eu corro pra vaquejana Pra beber com a mulherada E gasta a sola da ventina Quando entro na pista Com o meu cabalalazão Solto o pôr no areão Só pra mostrar o meu valor Chego na balada Chamando logo a atenção Quando avisa logo o som Chegou o vaqueiro Doutor Traz o izi Chama as gatas E vamos fazer amor Oh, oh, chegou o vaqueiro Doutor Quando chega na balada Mulherada já virou Oh, oh, chegou o vaqueiro Doutor Traz o izi Chama as gatas E vamos fazer amor Oh, oh, chegou o vaqueiro Doutor Quando chega na balada Mulherada já virou Oh, oh, chegou o vaqueiro Doutor Vá, vá, chão, 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 chão Deixa o menino ser feliz, papai Isso aqui é o bem-vizinho O vaqueiro é ostentação Mulher de gato, me diga o que está sentindo Se eu errei, quero um limpe de perdão Qual o motivo que você me deletou Do Facebook, do WhatsApp, do amor Qual o motivo que você me deletou Do Facebook, do WhatsApp, do amor Segura a pressão Isso aqui é o bem-vizinho Olha o sucesso, menino Chão do vaqueiro Mulher de gato, me diga o que está sentindo Se eu errei, quero um limpe de perdão Qual o motivo que você me deletou Do Facebook, do WhatsApp, do amor Qual o motivo que você me deletou Do Facebook, do WhatsApp, do amor Dia e noite, noite e dia Eu te ligo Coração pé Querendo desabafar Eu sinto o cheiro Do suor no teu lençol Eu tenho medo De você me acabar Eu sinto o cheiro Do suor no teu lençol Eu tenho medo De você me acabar De manhãzinha Quando eu selo o meu cavalo Bate a saudade E a tristeza no olhar Mulher baqueira Tudo que aconteceu O pulso é firme Nosso amor nunca morreu Mulher baqueira Tudo que aconteceu O pulso é firme Nosso amor nunca morreu É uma maquina Apaixonado menino E se é um bem bezerra Simão, simão Ou appaço é firme Marcos teus É uma maquina Por acon��면 Por aconlichkeit O pulso é firme Oxão é firme